E o assunto agora aqui em nossos estúdios é sobre força de vontade para mudanças de hábitos alimentares. Quem é que não quer isso para a vida, hein? Você de casa está acompanhando eu e o Marcelo Casagrande no desafio do Agora Vai e hoje a gente está recebendo aqui no SBT Interior a doutora Marjorie Pagan, que é a nossa psicóloga do quadro, está dando para a gente aquele super apoio que a gente precisa muito e hoje vai ajudar você aí de casa para colocar os pensamentos no lugar, né doutora? Primeiramente, bom dia e eu queria começar esse bate-papo com uma pergunta minha que ficou muito na minha cabeça depois da nossa consulta. Você disse para a gente que pensamentos, que geram sentimentos, que geram comportamentos. Explica para a gente o que isso significa. Vamos entender um pouquinho esse processo. Toda situação gera um pensamento. Esse pensamento, a situação a gente não tem controle porque, né, estamos vivos, as coisas vão acontecendo. Esse pensamento, ele vem automaticamente. Do pensamento, vem um sentimento, do sentimento, comportamento. Socialmente acredita-se que a gente pode manejar com sentimentos o que não é de toda uma verdade, né? Mas a gente pode, nesse processo, manejar com os pensamentos. O que acontece? O pensamento não é sempre verdadeiro. Embora ele apareça na nossa mente, por vezes ele é equivocado, por vezes ele é parcialmente verdade. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nos nossos pensamentos e questionar. Porque, veja bem, se acontece uma situação lá, você vê uma comida gostosa e você pensa, eu não posso comer. Pensamento, eu não posso comer. Sentimento, raiva. Comportamento, eu vou comer, porque eu mereço. Então, vamos pensar. O pensamento, eu não posso comer. Vamos questionar ele. Pode comer? Pode ser, pode. Então, você deve comer? E aí é uma escolha sua. Então, já muda o sentimento. E o comportamento também altera. Então, a gente precisa muito aprender a observar os nossos pensamentos e a questioná-los, buscando dados de realidade para eles. Porque aí todo o processo fica muito mais funcional. E tem alguma dica, sim, doutora, que a gente pode começar aos poucos? Por exemplo, na hora do meu almoço ali, os meus colegas aqui do trabalho estão comendo uma coisinha que eu já não posso comer e eu fico com vontade. Tem alguma dica que poderia me ajudar nesse processo, por exemplo? Então, olha que interessante na sua fala. Uma coisinha que eu não posso comer. Poder, você pode. Pode. Isso, você deve e aí você vai questionar o seu objetivo. Foi você que escolheu isso, né? Por que isso é importante para você? Quais outras coisas vão vir de importante na sua vida que vai fazer você escolher comer ou não? Mas o não pode vai ativar no seu cérebro, vou comer. Então, ele já veio agora. Eu já perguntei e ele já veio automático, né? Isso, pode. Pode, você deve. Aí é uma avaliação completamente sua. Por isso que na outra vez eu disse, o principal é saber de quem é este propósito. Precisa ser verdadeiramente seu. Para que nesses impasses você consiga estar fortalecido. Aí a gente percebe que ali mesmo é momentâneo, é uma sensação momentânea. Você disse tudo. É da raiva, porque a gente não quer comer, a gente acaba comendo tudo, não é justo com a gente. Mas esse ato de pensar não é uma coisa que a gente faz, né? De avaliar os pensamentos, não. Eles aparecem, a gente vê eles como uma verdade absoluta, logo se comporta. E depois olha para trás e fala, poxa... Aí vem o arrependimento. Isso, e aí fica girando, né? O que eu faço com esse arrependimento? Preciso me sentir melhor. Se você não tem outras fontes de prazer, a lá comida de novo. Doutora, e esses pensamentos a gente poderia chamar eles de sabotadores? Isso, porque eles sabotam o seu objetivo, se você não questionar. Normalmente eles vêm nesse formato. Não é justo, eu mereço, estou estressado, não vou mais ter vida social. Todos sabotando. Se você não questiona e busca dados de realidade, eles vão te deixar muito enfraquecido. E aí uma hora que você estiver distraído, você vai... E aí assim, pontualmente não traz grandes danos, mas diariamente muda toda a sua questão alimentar. Bom, e na última sessão que nós duas tivemos, você me disse uma coisa muito interessante. Quando acontecer de eu comer alguma coisa fora dessa dieta, a gente anotar. Isso é legal também? Isso pode ajudar a gente para depois olhar e falar, caramba, né? Comi coisa exagerada demais, consegue ter esse panorama, né? Sabe o que acontece? A gente tem uma grande facilidade de se enganar. Então, é uma estratégia também do cérebro para evitar o desprazer. Então, quando você anota, está concreto. Então, você está consciente daquilo. Não é uma coisa que você fingiu que não viu. É engraçado que quando a gente faz questionamento do que a pessoa comeu, muitas coisas não aparecem. É como se elas sumissem da nossa mente. Principalmente aquelas que estão fora. Então, estar consciente, anotando, participativa, traz essa visão mais real da situação. E aí não tem aquela fala, eu não sei por que eu engordo, eu não como. Está ali. Está comprovado, né? Isso evita que você se sabote ou se tente um auto-engano. Isso vale também para as bebidas, por exemplo? Uma bebida alcoólica, para quem bebe e está tentando parar, né? Uma bebida mais açucarada, por exemplo. Isso vale para tudo. Para tudo. O nível de consciência que você tiver nesse processo vai identificar uma maior possibilidade de funcionar ou não. Consciência. Então, ou seja, ao invés de pensar em coisa ruim, que o ser humano adora pensar, né? Vamos começar a pensar um pouquinho nas nossas ações, né, doutora? E vamos pensar no real. No real. Tem o ruim, tem o bom, mas como que a gente vai manejar com isso? Com dados, com consciência. Não com auto-engano ou tentativa de milagres. É aí que começa a mudança. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação. É curtinho, mas no nosso portal de notícias sempre vai ter várias dicas dos nossos profissionais do quadro Agora Vai. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.